Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, se você não for por aqui, prazer, eu sou a Nanda, eu sou brasileira e atualmente eu moro em Taiwan. No vídeo de hoje a gente vai estar começando uma série nova aqui no YouTube, onde eu vou estar experimentando doces, salgados, bebidas, sorvetes, aqui da Ásia. Pro vídeo de hoje, eu trouxe dois ajudantes muito especiais. Número 1, a Ana, e o número 2, o Mozão. E no vídeo de hoje vamos estar experimentando cervejas. Cervejas. A gente gosta. A gente gosta. Então tá, agora a gente vai estar experimentando as cervejas. Gente, a gente não tem noção de nenhuma cerveja. Assim, não tem noção. Maravilhosa. Olha essa daqui. De nada. 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 Então a gente vai pegar uma e vai experimentar. Qual que vocês querem experimentar primeiro? De melancia. A de melancia. Eu já tô nervosa com essa aqui. A gente vai experimentar. Mostra aí que ela é watermelon. Watermelon. Isso. Então tá bom. Então vamos. Sal. Ela é watermelon salty dog. É uma melancia salgada. Cachorro. 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 De... 9,9%. 9,9%. Nossa, né? Vai colocando aí. Vai. A gente vai começar na mais pesada. Eu escolhi essa. Já era. Ninguém falou nada. Eu falei. A gente tem uns copinhos de shot. Shot de cerveja. A gente não vai tomar. A gente não vai tomar. A gente não vai tomar a lata inteira. Não. Não sabemos. Se não. Tá. Tá, Lera. Vai. Tem que brindar. Não pode dar sem brindar. É. É. É salgada. Nossa. Mas tem gosto de melancia. Tem gosto de cider. Tem gosto de cidra. É porque, né? Cidra cidra. Já começou errado. Já começou que não tem gosto. Sem inveja nenhum, tá? Sem inveja passou correndo. Faz o horror. Tem que escolher tudo, né? Tem que botar mesmo. Ai, nada, Ferrão. Bebe. O cachorro salgado de melancia. Mas ela é nem salgada, né? Ela tem um quê de salgado? Então ela faz o seu nome. Porque tinha gosto de melancia. Tinha gosto de melancia. Tinha gosto de salgado. Agora vamos experimentar essa daqui. Porque tem muitas informações na lata. Essa daqui. É isso aqui, gente. A gente... O que que tem aí? É um urso? É um urso brindando. Então... Mas não tem nenhuma informação na lata que dê pra ler. Não tem nada em inglês. Dá pra gente saber. Só a porcentagem de álcool que dá pra ver. É 3,99. E tem a belata. Você abre pra mim. Essa daqui era 9. A gente começou da mais fácil. Essa aqui é 9,99. 10% de álcool. E gente, olha. Uma coisa interessante aqui, ó. É que eles ensinam você a beber a cerveja. Aqui, ó. Você tem que abrir, colocar no copo e colocar gelo. Mentira. Tá aqui, ó. Colocar gelo. Eu tinha visto isso. Say tears with your friends. Ah, não. Essa daqui é mais ravilhosa. Viu? Ainda mais que a gente fez. Ai, coloca menos. Aqui tem muita coisa. Agora na próxima. Já era, já foi. Ninguém mandou. Ué. Então, isso aqui é... Qual que é essa? Essa é a do urso brindando. Vamos chamar ela do urso brindando. O urso brindando e não eliminando. Vamos já eliminando delas aqui. É, bota pro lado de lá. Bebê, eu bota pro lado de lá. A gente não sabe. Talvez mais tarde. Tem gosto de... Tem cheiro de melão? Não. Vai, tem que brindar todos. Não pode beber sem brindar. Cheers. Não pode. Você viu a pia aí. Porra, não. Ela nem começou. Sorry. Olha, eu já tô aqui, ó. Gente, isso aqui. Suquinho. Nossa. Suquinho. Essa é gostosa. Nossa, isso aqui. Eu tomo e fico bêbada. Fácil. Nada, vira isso aqui em dois segundos, já era. Não pode. Tira essa de pé da nada. Mas ela tem um melão. Tubaína? Um gosto de Guaraná. É. É, ué. É um... Se tubaína fosse alcoólica, seria algo assim. Seria tubaína com água. Isso aqui. Tem tubaína lá no Espírito Santo? Menino, não sei. Porque no Rio de Janeiro não tem? Acho que não, sabia? Tubaína. Tem não, tubaína. Tá, mozão. Então, escolhe o próximo. Vamos... Essa é normal aqui. Eu não senti o nome de cerveja ainda. Ela é uma Super Fresh Lager Beer. Double Hops Lager Beer. Será que esse nome aí tá escrito beer? Já pode ser uma tatuagem já. Imagina, pode ser uma tatuagem. Eu tenho essa tatuagem aqui. Cerveja. Aí eu tenho aqui, eu vou botar cerveja. A Danalô tá escrito cerveja, com certeza. Tá, vai lá. 3,5% alcoólico. Tá diminuindo. Será que essa tem gol de cerveja? Ela tem caro de cerveja. Olha, eu acho que ela... Não coloca muito pra mim, não. Vai. Bota... Bota de lenvinho. Ai, esse pessoal fraco. Esse é um chandão. Vamos experimentar todos os vinhos da loja da Grace. Mas o meu você colocou mais. Olha só como é que você tá. Não colocou? Na próxima, diminuída nada. Não, por isso não. Não por isso. Essa é... Pronto. Isso aqui é cerveja, é cerveja. Ah, finalmente. Ela não é... Ela é bem suave. Não é amarga, é tipo uma Budweiser. Isso, então... Suave. Essa aqui é cerveja, cerveja. Tipo uma cristal. É, eu diria uma Itaipava. Vamos com o Brasil, né? Não, Itaipava é bom agora. Então, mas sei lá. Eu não tomo cerveja, gente. O que eu tô falando? Cristal foi melhor. Tá, Ana, vai lá. Escolhe a próxima. Eu quero... Gente, a gente tem muita cerveja aqui. Eu quero essa daqui, ó. Essa daqui tem a cara do seu erro. Parece que ele... Então, mas essa, na verdade, ela é bem famosa no Japão. Ah, é? Itibana... Itibana era o nome daquele... É, batom do Joey. Itibana. Itibana. Lipstick for men. Saiko. Itibana. Itibana é o nome de um puteiro lá em Mojidas Cruz. Lipstick for men. Itibana é o nome de um puteiro lá em Mojidas Cruz. Na rua, em parte de casa. Vamos experimentar essa daqui. Kirin Itibana. Itibana significa a primeira vez. Ah, é? Porque o puteiro se chama Itibana. Mas, gente, é a primeira vez de quem? Lá no puteiro. Itibana é um... Nossa, você vai limpar essa mesa. A banda já tá passando mal. Eu tô botando um pouquinho. Porque... Não vou deixar você dosar meu copo, não. Então, ó. É a de mel. É a Itibana. Lipstick for men. Itibana. Só quem entende, sabe. Só quem... Tears. Saúde. Já achei mais encorpada. É a que eu mais gostei até agora. Gosto de cerveja. Cerveja mesmo, assim. Um pouquinho mais forte, né? Cerveja de malte. É. Essa daqui é muito mais fraquinha. Muito mais suada. Muito mais suada. A de limão e a de melão nem se faltam. Então, essa dali não tem mel coisa nenhuma. Que que é uma gotinha de mel aí? Essa daqui, a primeira beer que a gente tomou aqui, ela tem 3,5% alcoólico. Essa aqui tem 5. Nossa. E ela é 100% malte. Então, faz mais sentido ela ser um pouco mais forte. E não tem mel coisa nenhuma. Aquela gotinha ali, sei lá o que que é aquilo. A gente só se engana. Vou escolher a próxima. A próxima... Eu já sei qual que eu quero de próxima. Eu vou pegar essa daqui. Essa aqui. Deixa eu secar aqui. É a... Ai, meus joelhos. Nossa, né? Nossa. Eu não sei o que falar. É sing... Sing... Singtau. Singtau. E... Singtau. Não sei falar não, gente. Então... Tá aqui escrito beer 4,5%. Essa é bafo. É da linha dos babados. Eu vou organizar elas por porcentagem. Por porcentagem. Boa. Vamos lá. 9,5, 5, 3,5... 3,99. Você só tem a delicada. 3,99. Eu abro ou eu, Silvio? Coloca um pouquinho. Desculpa. É. É, eu acho que... Você vai ter um vídeo com a avó. Ai, que maravilhosa. Tô sendo legal aqui, ó. Nossa. Eu não tô aguentando esses copinhos. Mas isso aí fica pro outro... Por que você agachou no meu copo? Ah, porque... Você é menino. O meu tá até a boca. Olha aqui, o meu também. É, ué, gente. Eu sou... Então, vamos lá. Uma indígena. 9,99. Ela é mais forte, mas ela não é tão fechada quanto a Itibã. Ela seria o meio entre as duas, né? É, ela seria o meio entre as duas. Ó, é de boa. Essa cerveja tá ficando boa até. Tinha naquelas duas... Eu acho que a gente já tá ficando boa. Ela tá tudo uma delícia. Não, eu quero aquela pet agora. Essa daqui é produzida em Taiwan. Produzida em Taiwan. E a outra? Poxa, como que a gente não comprou a Taiwan Beer? Não, a gente não comprou a Taiwan Beer. Nossa, a gente vai ter que deixar de comprar e comprar. A cerveja mais famosa de Taiwan a gente não comprou. Nós somos os piores youtubers da vida. Não, vai ter que comprar a Taiwan Beer. Não, mas é que a gente comprou as mais diferentes. Essa aqui são as mais... Eles têm uma sessão aqui na loja de conveniência que são cervejas... Normais. Normais. Que é meio que todo mundo tome. E tem aquelas cervejas que são mais diferenciadas. Essa no caso. Essa no caso. Essa daí. Eu não tinha saber, mas é ok. Quatro e meio. Já é bom eu saber. Valarruz, escolhe a próxima. Ui. Nossa, a Nanda tá mal. Filho. Nanda, deixa eu comer, gente. Eu vou pegar de abacaxi. Abacaxi. Aí, gente. Cerveja... De abacaxi. Essa é Taiwan Beer. Taiwan Beer de abacaxi. Ah, então, Taiwan Beer tá aqui em cima de abacaxi. Que eles gostam da mistura, gente. Que é o Fruit Series. Aqui o negócio é a mistura. O Fruit Series. Fruit Series. Fruit Series. Beer with pineapple flavor. E ela tem... 5%? 5% ou 2.8? É, eu acho que ela tem 5 mais 2.8. Como assim? O que vocês acham? Deixem nos comentários. Deixa eu ver se dá. 7, vários por cento? Não é possível. Não sei se tá focando. Ué, a primeira que a gente tomou era 9.9. Será que aqui não tá escrito? Tá. Tá, vamos lá. Hum, tá. De pineapple é bafo. Nossa, cheiro bom, hein? Esse aqui é muito, muito doce. Parece que bota açúcar no pé. Será que vai ser doce essa cerveja? E tem tia. Tá bom. E tia, tia é nada. Muito. Tá. É muito. Tears. O maior cheiro de abacaxi real. Vou que ajudar na digestão. Ai, nossa. Doce. Doce. Ai, não dá. Doce. É doce. Nossa, é o ó. Mas não tem gosto de cerveja. Tem uma coisa doce. Ai, é. É. É precisa. É como fala. Não sei, é o ó. Tem que tomar essa aqui, gente? Essa aqui, pra mim, tá sendo difícil. É de comprar de manga. Vira. Só vira. Só vira. Tá quieta. Essa aqui foi tarde. Então, assim, não tem gosto de... É doce. Ai, achei gosto de abacaxi passado. Tá. Próxima, Aninha. Você escolhe. Grapete. Então, na mesma série, ali da de abacaxi, estamos tendo a de uva. Não tem nunca, né, no Brasil, cerveja com fruta? Olha. Foi muito tempo que eu não me lembro assim. Sabe o que eu tomei aqui uma vez? A Tayo Bia. Com uma bola de sorvete de manga dentro. Eu já tomei com sorvete de creme. Pra vocês que estão assistindo aí o vídeo, comenta aqui embaixo qual é a cerveja mais diferente que tem no Brasil, na sua região. Mais exótica. É. É. Me diga aí nos comentários. Se bem que hoje em dia tem muita gente que faz a própria cerveja. Mas a cerveja é a pessoa na hora, né? O que ainda faz. Ninguém bota fruta no Brasil na cerveja, não. Vocês estão perdendo o mercado aí, gente. Eles colocam. Cerveja doce, gente. Tem nada a ver, gente. Ó, essa aqui já começou ruim porque ela é rosa. Ixi. É. Vai ter gosto de uva. Tem gosto de uva. Tem cheiro de uva. Que bom porque ela é de uva, né? Então, cheers. Cheers. A de mel não era de mel. É verdade. Esse delete. Ó, essa aqui tá tensa pra mim, gente. Essas de fruta aí. Tem muito mais gosto de suco. Do que de cerveja. Do que de cerveja. Não. Eu nem sei se ela tem malte. O gosto da cerveja começa correndo. Ah, essa de fruta é um bom. Ó. É? Então tá. É, não, pá. Então, as de frutas não experimentam. As de frutas não misturam, não inventam, não fazem. A próxima. De chá verde. Essa aqui? Sei lá, acho que é, né? Tá merda. Então, vamos pegar essa aqui. Na verdade, ela é parente dessa daqui. É irmã dessa. Seria uma irmã? É o mesmo símbolo. Será? É o mesmo símbolo. Só que essa daqui é o Itibar for Men. E esse aqui é o Green Label. É o chá verde. Green Label, comfortable, brings you a good time. Nossa. Então, mais embaixo. Green Label, comfortable. Então, é etiqueta verde confortável. que te traz um bom momento. Não, tá escrito aqui embaixo. 70% off. É o álcool ou é a cerveja? 70% off. É o álcool ou é a cerveja? Deixando os comentários. 70% chá verde. O que será que é isso aqui? Será? A nossa vida aqui em Taiwan é sempre olhar comida, bebida, as coisas. A gente pega, olha assim. O que será que tá escrito? E é tanta informação. É, pra você ver que tá maravilhosa essa mistura. O mais legal não é provar, o mais legal foi misturar. Eu tô aqui que eu não sei mais. A gente já tomou de melancia, abacaxi, melão, uva, itibarco também. Tubaína. A gente vai ter que descer pra comprar cerveja naval, pra deixar isso claro. Porque eu não vou... Tem pouca cerveja aqui em casa, né Ana Lu? Mas eu vou tomar essas? Eu vou ter que tomar essas? Eu vou tomar Corona. Não, eu vou lá embaixo comprar. Você vai tomar o que? Corunga. Eu vou lá embaixo comprar Heineken. Corunga. Não pode falar porque senão... Ai, não pode? Não pode. Ai. Vai. Pega isso. Nada, tá passando mal. Nossa. Qual que é a do chá verde? É, do chá verde. É, do chá verde. É que é confo, tá bom? É confo, tá bom? Vamos ver se confo, tá bom? Tá ali que é confo, tá bom? É, é very comfortable. Desce se confo. Gosto de cerveja normal. Gosto de cerveja, né? Essa aqui, ok. Então, tem um quesinho de chá verde aí, peraí. Não, não. Não tem na rua. É só o label, é só a etiqueta aqui. For good times. É confortable for good times. Os 70% good times. E os 30% bad times. Saca. Ué. Os 30% é depois que você já bebeu, que você tem que acordar nesse vídeo. É, eu achei meio amarguinha, meio, 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 meio forte, assim, meio amado. É. Acho que ela é meio ruim. É. Gente, é cerveja. É, mas eu não comprei essa cerveja aí, não. Bom, eu já nunca pego. Bom. Temos aqui... A última? Não, a gente já tem duas lá dentro. Ah, é, quer uma garrafa. Ai, que bom, não quer que a carne. Vai apresentando a Brina aí. Moizão vai pegar lá atrás. Mas eu não quero que a carne. Nossa. Então tá, tá bom. Gente, essa daqui, não tem nem nada inscrito, né? Ó, em comemoração do 15º Presidential and Vice Presidential Inauguration. Comemoração do 15º Presidente de Taiwan, será? É, ele é da empresa da cerveja. Gente, mas é isso aqui, ó. Não tem... Nada. Ela é uma comemorativa, né? Ela é de ano novo essa cerveja. Não, o que? Não tem... Cerveja de ano novo. Como é essa daí? Hum, nada. Não dá nem pra saber que é cerveja. Então vamos lá. Como é que a gente adivinhou, né? Sei lá, tava na parte da cerveja. Ai, deixa aí, que bonitinha é essa. Ai, essa tem mel. Eu não consigo ver. Ai. A de mel tá vindo. Agora a gente vai tomar de ano novo. Dez, nove, dois. Gente, tem só um pouquinho. Ela tem uma cor bem forte essa. Essa tem cheio de cerveja também. Então, cheers. Ah, eu já tava bebendo aqui. Que curioso. Isso, bebe. Isso, bebe sempre. Deus me livre! Cheiro de pinga, né? De cerveja, assim. Rapaz, isso aqui tem coisa misturada. Isso aqui não é só cerveja pura. Tá sozinha, não. Tá sozinha, não. Não é aquela que tinha vodka? Tem gosto de parte de dente no final. Tem vodka, é a de vodka. Não. A gente não pegou a de vodka. Não, a gente não pegou a de vodka. Aqui tem cerveja com vodka, cerveja com whisky. Com gin. Ai, nossa, isso aqui tem uma coisa dentro. Isso aqui tá sozinha, não. É da Taiwan Beer também. Então. Nossa, isso aqui, nossa. Eu não quero terminar. Tem que terminar. Essa é a segunda mais forte das que a gente tem aqui. Porque ela tem cinco e meio por cento. Ela tem um mentolado? Ela tem uma cachaça aí dentro. Não quero. Tá, então. Agora a gente tem mais duas aqui. Essa daqui que é de manga. E essa daqui que é de mel. Finalmente é de mel, tá vendo? Ah, não. É manga com abacaxi. E mel? E essa aqui é... Mel com granola. Mel. Então, mozão, vai experimentar um pouquinho de manga? Vai ter, que se vira. Se eu passar mal... A gente salva. É. Desculpa, gente. Gente, alguma coisa muito ruim tem nessa cerveja. O estômago da Nanda tá se remoendo ali dessa. Tá dando sinal de vida. Tem um grêmio. Nanda não pode beber, gente. Fernanda só bebe cerveja e bebe sempre rápido. Aí essas mãos de ruim aí. E aí passa sinal. Porque a Fernanda não tem maturidade pra beber cerveja não, gente. Não tem nunca tira não. Então, vamos lá. Cheers. Essa daqui é de... Ah, não. Tem que falar. É a de manga com abacaxi. Campei. 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 Não sei. É diferente das outras aqui, que parece ser muito mais suco da fruta. Essa aqui não tem gosto de suco, exatamente. Essa aqui ela tem muito mais gosto de cerveja e pouquinho do gosto no final. Essa tem gosto de cerveja com alguma fruta. Essa aqui é de verdade. As outras ali é tudo suco. Essa aqui é cerveja. É, fora que essas daqui, elas são IPA, né? IPA, ela é um processo diferente das outras, se não me engano. É bom. É bom. Não sei não, mas essa daqui, gente, essa daqui tem gosto de cerveja. É que a gente gostou, viu? Essa aqui tá bom. A gente adorou. Essa daqui gatou em loves. Essa aqui? Tá. Então, fica pra você. Agora a gente vai experimentar a de mel. Mel com granola. É. Você ficou lá já? Eu acho que já. Meninos, tudo bom? Essa aqui? Não, tô aguentando, gente. Tô gostando. Vamos começar de sol. Não, tô aguentando, gente. Tchau, gente. Eu já tô ficando um pouquinho tonta já, hein? Nossa, eu já tô pronta pra tudo isso. Ó, a gente tá na décima primeira cerveja, assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom. Tá. Tudo bom, gente? Vamos lá. Essa é a de mel. We are happy times. Tá. De mel. A cor, né, gente? Parece uma... A cor, tá a cor. Vocês estão nem brindando. Não tá conseguindo nem brindar mais. Uó. Uó. Nossa, eu gostei. Nossa. Nossa. Pra mim, foi o mesmo gosto da anterior, que você tinha gostado e você não tinha gostado. Agora, eu invertei vocês duas. Ela é mais levinha. Ai, parece uma água com mel. Levinha. Então, mas que a cerveja passou correndo e foi embora. Eu gostei mais daquela. Ai, nossa. 4,5% na de manga. Ai, gente. 5. 4,5% de álcool na de manga. 5%. Na de mel. Qual que é o que você gostou? Na de mel. E eu que sou a que bebo cerveja depois. Saúde, vida. Ai, não quero essa de mel. Não quero nunca mais enquanto eu viver. Eu quero tomar essa cerveja. Então, mas a de manga, ela é IPA. E a de mel, ela é uma lager. Claro. São modelos diferentes. Muito melhor. Muito mais gostoso. Já sei. Já dizia o Ross. A lager. A lager. Não quero. Tá, então vamos lá. Vamos ranquear agora as cervejas. Tá. Tá. Então, tá. Qual foi a pior? A que eu menos gostei. A que eu menos gostei. A essa que não chegou de cerveja nenhuma. Eu não gostei. Eu acho que foi a de abacaxi e a de uva. É. As de fruta. Que foi parecendo o suco. É. Então, essa e essa. E essa. O erro não dá. Aqui eu menos gostei. Foi. Essa também entrou no pacote. A do presidente aqui. Que não tinha gosto. É. Isso ruim. Mas vou falar. Essa de melzinho aqui pra mim também. Aqui tá ruim. Viu? Essa aqui. Última aqui. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Tão enjoada. Tá. Então vamos falar que a gente gostou. Eu gostei dessa. Já pode tá deixando aqui comigo, ó. Essa daqui, ó. Já pode tá deixando aqui. Ó. Essa daqui que é... A do cachorro salgado com... Melancia com sal do cachorro. Acho que passa. É. It's Ban for Men. It's Ban. Lipstick for Men. A do cachorro salgado com sal do cachorro. É ok. Não é mel. Não é mel. Não é mel. É assim. É boa. Essa inveja é boa. Se não tem tudo, é tudo mesmo. Azulzinha. Aquela lá da lá da ponta é boa. Então vamos lá. Top 3. Top 3. Essa daqui é terceira. É. É essa. Essa. Top 1, 2, 3. 4. Nada. Não gostou de nenhuma. Na verdade é tudo mentira. Ela tá passando mal. Vai sair e vai vomitar ali, ó. Então acho que é essas três aqui. E essa daqui. Não. Essa daqui, gente. Essa aqui primeiro. Só você gostou. Só você, gente. Essa pode ser sua top 1. Eu tô olhando. Eu acho que essas três aqui. Mas pra nós três em comum, é isso aí. Essas três. Se você vir algum dia, você pode comprar. Pode comprar, gente. Mas se você ver essa daqui, ó. Não compra não, tá? Nem essa daqui. Se você já experimentou essa, deixa no comentário se vocês gostaram, gente. Tá bom? Se você mora na Ásia, dá um help aí, eu acho. Essas aqui foram as cervejas que a gente achou aqui no 7-Eleon, que é uma loja de conveniência. É, os amigos podiam mostrar, né? Pra gente. Da que está eu amo. Mas se você conhece, né? Se você mora na Ásia e você tem experiência com outras cervejas, você pode estar compartilhando com a gente aí nos comentários. Se você provou outra de outro lugar da Ásia, manda aí, né? Manda pra nós. Ou também, caso você saiba, alguma cerveja que tenha combinação com alguma outra fruta. cerveja, por exemplo, vai que no Brasil tem uma com morango. Gente, nunca vi isso. Isso aí. Acabamos de ver aqui. Não, então, no Brasil... Então. Brasileiro faz cerveja, 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 morango é morango, vinho é... É, como chama aquele negócio do ano novo? Cidra. Cidra, cerezé. Cidra, cerezé. Cidra, cerezé. É, é isso aí. É isso aí. Então, gente, é isso aí. Então, é isso aí. Gente, eu não vou para terminar todas essas cervejas aqui. Não, não, não. Aqui, gente, dá nada não. Ó, vai sobrar uma. Não vai sobrar, não se preocupa não. Tá bom? É. Deixa aí nos comentários se vocês curtiram esse vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês já experimentaram outras cervejas. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. O mundo é nosso. Fiquem com Deus.